Oi pessoal, boa tarde pra vocês, por aqui já é quase noite, já já vai dar 18 horas, agora são 5h34 da tarde, eu tô indo agora pra cozinha pra poder preparar uma jantinha pra gente. E olha, prepara o papel e a caneta pra você poder anotar uma receitinha aí, porque vai sair uma coisinha diferente aqui, gostosa. Aqui em casa a gente não tem o hábito muito de jantar não, raramente vocês veem eu fazendo janta aqui em casa, né? A gente aproveita pra poder fazer um lanche à noite, ou comer uma fruta com um sanduíche, mas de vez em quando, gente, eu gosto de fazer uma jantinha pra gente, igual é o caso hoje, mas geralmente eu não faço assim arroz, feijão, carne, sabe? Eu gosto de fazer refeições mais leves, né? Porque acaba que depois, aqui em casa eu e Vitor, por exemplo, a gente não consegue dormir durante a noite direito, sabe? Quando tá com o estômago muito cheio. Então eu vou preparar aqui agora um rocambole de batata, e olha, anota a receita, gente, porque é fácil de fazer, eu aposto que você deve ter quase todos os ingredientes aí na sua casa. Eu vou pegar aqui agora um panelão, que eu vou cozinhar a minha batata, a gente vai precisar fazer um purê temperado. Ó, então eu vou pegar essa pamela maior aqui, eu tô usando, gente, em torno, mais ou menos ali, de umas 800 gramas de batata, tá? Mas eu vou descascar ela antes de colocar aqui na água. Ó, eu vou cozinhar ela num pouquinho de água, e depois eu vou fazer o purê no próprio caldo dela, então a gente não vai perder muitos nutrientes aqui, não. O próprio ato da gente cozinhar os alimentos faz a gente perder, às vezes, alguns nutrientes, e às vezes também a gente ativa, tá? Ó, então eu não vou eliminar a água, a gente acaba aproveitando aqui os nutrientes. Vou colocar também um pouquinho de sal. Eu vou tapar aqui a minha panela, a água forver mais rápido, e eu vou descascar aqui as minhas batatas. Eu tô descascando a minha batata aqui, e lembrei, gente, sempre quando eu compro batata, eu gosto de alertar vocês quanto a isso. Agora aqui, né, já descasquei aqui a batata, mas olha, toda batata, quando você vai comprar, ela não pode ter aqueles brotinhos. Vou deixar uma foto aqui no cantinho pra você poder ver, tá? Que eu não tenho nenhuma batata com broto aqui, porque eu evito ao máximo comprar. Ela quando está com broto, ou está esverdeada, aquilo ali é uma substância tóxica, chamada de solanina. E tem pessoas que são mais sensíveis, né, a essa substância, e pode ter aí uma intoxicação. Então, evite, tá, comprar. Sempre quando eu compro batata e tô gravando, né, mostrando batata, eu gosto de falar isso, porque eu ainda me surpreendo com a quantidade de pessoas que vêm e falam, nossa, Gi, eu não sabia. Então, você já aproveita e compartilha essa dica aí num grupo de família, né, porque tem gente que não sabe, e acaba comprando a batata quando ela tá com broto ou esverdeada. Sem contar também que quando ela tá esverdeada, ela fica amarga. Então, por exemplo, pra esse prato que nós vamos utilizar aqui, nossa, vocês vão ver, 90% desse prato vai batata. Então, imagina se a minha batata tiver toda amarga, né, e acaba estragando aí o nosso prato. Adicionei aqui as minhas batatas, e elas vão cozinhar muito rápido, porque elas estão frescas, sabe? Coloquei aqui numa panela, gente, uma farinha de mandioca, só que ela é flocadinha. Deixa eu mostrar pra vocês a marca que eu tô usando aqui, ó. Tô usando essa aqui da IOC, mas se você não tiver, não precisa ser essa, tá? Só que ela precisa ser aquela farinha de mandioca. Ela lembra muito aquela farinha panko, só que a panko é feita com farinha de trigo, tem glúten. Como a gente quer fazer algo mais levinho, né, porque é pra jantar, então a gente não quer ter aquela digestão muito prolongada, eu vou usar aqui a farinha de mandioca que não tem glúten, tá bom? E eu vou só dar uma mexidinha nela aqui, com um pouquinho de azeite, e aí eu vou adicionar aqui um pouquinho nela também de azeite, pra poder agregar sabor, mudar um pouco essa textura dela. Quando a gente muda a textura do alimento, o sabor muda também, e é só dar aqui uma douradinha nela, uma tostadinha. Tirei ali a minha batata do fogo, e agora eu vou amassar ela aqui todinha, aqui na minha panela mesmo. Nesse passo aqui agora, a gente tem que deixar a nossa batata esfriar, tá bom? Aí a gente vai acrescentar aqui dois ovos, um punhadinho de parmesão, aqui deve ter mais ou menos, gente, vamos colocar aí umas 150 gramas, e um pouquinho daquela farofinha, em torno de duas colheres de sopa, daquela farofinha, tá, que a gente fez ali na panela. E agora a gente mistura aqui, até formar uma massa. Ah, eu vou adicionar também aqui, um pouquinho de pimentinha do reino, tá bom? Ó, um pouquinho não, um pocão, tá? A seu gosto. Se você gosta mais de pimentar, você acrescenta um pouquinho mais. Vai tudo conforme o gosto do cliente, né? Eu tenho aqui um papel culinário, que ele tem essa parte aqui, que você não precisa untar, mas eu vou acrescentar aqui um pouquinho de azeite, pra poder ficar mais fácil de eu manipular aqui, tá bom? E como sobrou também aquela farofinha, a gente vai colocar ela aqui no nosso papel, ó. E agora eu vou montar aqui a base do nosso rocambole, vou colocando assim, ó. Agora que a nossa base já está montada, a gente vai acrescentar aqui o nosso recheio. O recheio pode ser da sua preferência. Você pode fazer de quatro queijos, você pode fazer de presunto e mussarela. Eu aqui comprei carpaccio, que é uma carne fininha, ó. Tá vendo aqui? Esse daqui, gente, é até de... Esse aqui é até de lagarto, que é uma carne. Eu ia usar aquele presunto parma, só que uma vez eu comprei pra poder experimentar, eu não gostei muito do sabor. Então eu comprei esse daqui pra poder experimentar. Mas você pode fazer com presunto, mussarela, você pode fazer com quatro queijos. Você pode usar a sua imaginação aí, tá bom? Agora eu vou acrescentar aqui fatias de mussarela pra poder acrescentar aqui o nosso recheio. E olha como já tá ficando bonito aqui o nosso rocambole de batata. E agora aqui com o auxílio do papel, a gente vai montar aqui o nosso rocambole, ó. Ó, na hora que chegar aqui no final, a gente aperta assim, ó, pra batata poder se ajeitar aqui, aqui dos lados. Olha como é que ficou grandão o nosso rocambole. Agora eu tô fazendo aqui uma marcação porque eu vou adicionar azeite aqui e fica melhor quando a gente faz isso daqui, ó. E agora a gente adiciona um fio de azeite aqui. E vamos trazer aqui pro forno 230 graus durante uns 20 minutinhos. Nosso rocambole ficou pronto há um tempinho e eu mudei ele de travesso, voltei com ele pra cá pra poder permanecer quentinho, né? Pra poder servir, gente. O marido vai demorar um pouquinho do trabalho e a gente tá com fome, né, Maduzinha? Com certeza. É, e aí, gente, ó, vou colocar ele aqui, já vou cortar pra vocês poderem ver. Ficou enorme. Ele também dá uma espalhadinha, mas aí é só você apertar ele mais um pouquinho. E aqui eu fiz uma salada de rúcula, alface, cenoura e piquei ele também um tomate. Olha, gente, eu vou partir aqui assim, com isso aqui mesmo, com essa espátula, que não precisa de faca, não. Pelo menos eu acho, né, que não precisa de faca, né, Madu? Não, não. Ó. Ai, peraí. Olha só esse queijinho do Dinha. Pega aqui, ó. Olha isso, gente. Vamos levar pro pratinho dela. Vou acrescentar aqui um pouquinho de molho nessa salada aqui. Antigamente eu não comia molho, né? Agora tô viciada. E olha aqui o nosso rocambole. Essa daqui é a pontinha, quase não tem recheio, mas olha. Dá uma dozinha ali, ó. Deixa eu pegar. É, aqui, ó. Olha. Olha só, gente. Conta pra gente, o que você achou? Hum, gostoso. Batata, minha filha. É muito versátil. E tudo combina com batata. Isso daí é carpaccio. É, uma carne. A minha faca foi parar em algum lugar. Onde? Essa daí? Não, né? Como sem faca, então? Batatas são muito versáteis, saborosas, e geralmente não faltam na casa da gente, né? Então você viu aí. Acrescentou dois ovos, farinha, um pouquinho de queijo, o recheio que você quiser fazer. Leva pro forno 20 minutinhos e você já tem aí uma batata diferente pra poder apresentar pra sua família. E eu tô quase babando aqui em cima do prato. E olha quem quer mais um pedacinho. Até eu vou querer mais um pedacinho. E olha quem chegou pra poder jantar com a gente. Parou agora, né amor? Tá até com cara de cansado. Lavou a mão e veio direto. Conta pra mim o que você achou do nosso jantar. Experimenta aí. Gente, eu tô repetindo. Eu coloquei mais um pedacinho aqui no meu prato. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.